Olá meus amigos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre o pastor Eliseu Rodrigues e o que ele falou. Tá muito forte esse vídeo aqui, queridos. Eu gosto do pastor Eliseu Rodrigues porque ele prega uma palavra verdadeira. Ele anuncia a verdade. Doa a quem doer. Eu gosto porque quando nós vemos alguém que tenha coragem de anunciar o evangelho, do jeito que o evangelho é, que tem coragem de ser realmente boca de Deus na terra, essas pessoas têm que ser valorizadas, essas pessoas têm que ser aplaudidas, porque hoje em dia tem muita gente querendo holofotes, querendo fama, mas não está querendo fazer, anunciar a verdade. Eu te digo uma coisa, você que é pregador da palavra de Deus, você que é anunciador das boas novas, se você se propõe a pregar na internet, faça do jeito correto, querido. Pregue a verdade, anuncie a verdade. Não inventa a moda. Se você quer pregar o evangelho de Cristo na internet, não inventa a moda. Pregue a verdade. O porquê que eu tenho um canal assim. Porque eu sei que se eu quiser colocar as minhas pregações aqui, eu vou ter que fazer um canal só de pregações e não vou querer lucrar com esse canal, porque pregações nem sempre vão viralizar, nem sempre vai dar dinheiro, vai dar certo. O meu canal no YouTube, eu já falei isso aqui e volto a repetir. O meu canal no YouTube é o meu trabalho. Eu não tenho a pregação como o meu trabalho. Eu prego, querido. Toda semana eu prego. Prego às vezes duas, três, quatro vezes na semana, às vezes. Eu não tenho isso como o meu trabalho. Eu não tenho isso como o meu ganha-pão. Então você que se propõe a pregar na internet, pregue a verdade. Não liga para a fama, não liga para holofotes. Se você quer fama, quer holofote, deixa a pregação de lado. Deixa a pregação de lado. Deixa para quem quer pregar verdadeiramente. Vai fazer outra coisa. Vai fazer um canal de comédia, um canal de vlog. Faz o que você quiser. Um canal de polêmica, do que você quiser. Mas não se meta a fazer a obra de Deus pela metade mal feita. Fale a verdade independentemente do a quem doer. Certo? Mas, enfim. Seja bem-vindo a esse canal. Vou colocar o vídeo já já para você ver aqui. Eu quero pedir você desse seu likezinho. E também, aqui no primeiro comentário fixado, tem um link de um mini curso gratuito de como fazer uma renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses. Eu não acredito que você até agora não clicou. Você que já é, acompanha esse canal direto e veio fazendo esse anúncio aqui direto, desculpa que você está enfadado do anúncio. Mas é que tem pessoas novas que chegam e precisam saber dessa novidade. Mas, enfim. Pastor Eliseu Rodrigues. Ele pregou a verdade. Eu quero colocar aquilo que ele pregou. Depois eu quero trazer uma bomba para você. Eu vou colocar o vídeo dele falando. Depois eu quero trazer uma bomba para você aqui. Então veja isso aí. Pode colocar a cabeça da gente no prato. Mas não vamos perder a nossa coroa. Homem é homem. Mulher é mulher. Homem tem nome de homem. Mulher tem nome de mulher. Aí tem uns engraçadinhos na igreja. Desmuecando. Rebolando. Aí vai para a internet. Eu me descobri. Nada, rapaz. Volta para a cobertura da palavra. Volta para a cobertura do Espírito. Volta. Tem gente incomodada com essa palavra. Mas tem gente que está recebendo o poder dessa palavra. Em nome de Jesus. Lei de homem. Não vai calar a igreja. Não vai fazer a igreja se prostrar. Pois é, meus amigos. Você viu aí o vídeo do pastor Eliseu Rodrigues pregando, falando a verdade. Nós vimos recentemente que o Jesse Aguiar, o que aconteceu? Ele disse que se descobriu gay e saiu da presença de Deus. Ele saiu do armário, certo? Então saiu da presença de Deus. Eu fico imaginando o seguinte. Quando eu descubro que eu sou pecador, eu, Hélio Soares Souza, eu sou pecador. Eu descobri que eu sou pecador. O que eu vou fazer agora com essa descoberta que eu fiz? Eu vou abandonar a Cristo ou eu vou renunciar às minhas vontades, aos meus desejos e continuar no pé de Cristo? Querido, nós não devemos de maneira alguma, de forma alguma, deixar o pecado nos vencer. Eu sei que o homossexualismo é tão pecado como o adultério, como a fornicação, a mentira, a inveja e tantas outras coisas. É pecado. E se é pecado, eu descobri que eu sou o pecador, eu não posso afastar de Cristo. Porque o pecador precisa de Jesus. Quanto mais pecador eu for, eu preciso de Cristo. Porque sem Cristo eu viro servo do pecado. Com Cristo, eu sou servo de Cristo, sujeito a pecar. O que você prefere? Você prefere ser servo de Cristo ou servo do pecado? O pecado nessa vida, querido, deixa eu te dizer uma verdade muito verdadeira. O pecado nessa vida vai te dar delícias, prazeres momentâneos. Você vai sentir prazeres na alma, na carne. Você vai sentir arrepios, calor de tanto prazer do pecado nessa vida. Mas depois que você fechar os seus olhos e der seu último suspiro, a mesma carne que te deu prazer, que te deu sensações maravilhosas, a mesma carne que te fez você sorrir, chegar ao êxtase, por muitas vezes, é a carne que vai te lançar no fogo eterno. É a carne que vai tirar a sua alegria da salvação e vai te colocar na condenação interna. Eu sei que, às vezes, o pecado é muito gostoso de cometer. O pecado é muito bom. O pecado não é ruim. Se eu falar pra você que o pecado é ruim, eu tô mentindo. O pecado é bom. O ruim é as consequências do pecado. Então, quando eu descubro que eu sou pecador, eu não posso me afastar de Cristo. Eu tenho que me aproximar dele. Jesus disse, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de mim. A parábola das 99 ovelhas, das 100 ovelhas, 99 ficou no aprisco e o pastor foi atrás de uma. Por quê? Que ele deixou 99 e foi atrás de uma. Porque as 99 já estavam protegidas. Ele foi atrás daquela que estava perdida. Daquela que estava afastada do rebanho. E isso nos faz entender que quanto mais pecadores somos, mais necessitamos de Jesus. O homossexual necessita de Jesus. Assim como o adulterador, o fornicador, o mentiroso, o fofoqueiro, o invejoso. Nós precisamos de Jesus. Eu não posso descobrir. Não, eu peco. Eu, infelizmente, sou pecador mesmo. Então, vou sair da presença de Deus porque eu não consigo ficar santo. Ei, quem te santifica? É o sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. É a palavra de Deus que nos santifica, que nos lava. Por mais pecador que você seja, você não pode fugir da presença de Deus. Deus te quer. Pecador, Deus te quer. Você é moído, você é arrebentado, você é sujo. Por que Deus te quer mesmo sujo? Porque Ele te lava com o sangue dEle. Te dá um banho de graça. Da graça dEle. Ele te limpa com a palavra e ainda te sustenta. Então, quando você dizer, não, eu sou pecador, eu vou sair da presença de Deus porque eu não consigo ficar firme, eu não consigo parar de fornicar, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu faço coisas que eu não consigo. Fique na presença de Jesus. Porque mesmo pecando, você se entregando para Ele, você vai ser liberto desse pecado. Espero que tenha sido bem claro para você. Jesus não te quer, você pecando continuamente sem se arrepender. Mas quando você peca e você se arrepende, você é amado por Deus. Quando você peca, você se arrepende, você é perdoado por Deus. Quando você é pecador, mas fala, Senhor, eu sou gay, eu sou gay, mas mesmo sendo gay, eu não vou ceder as tentações da minha carne. Eu vou continuar firme, Senhor. Eu vou continuar firme, ainda que eu não case com mulher nenhuma. mas eu vou continuar firme, vou continuar solteiro, porque ir morar no céu é melhor do que o prazer momentâneo dessa vida. O mundo tenta normalizar a homossexualidade, Deus não. Então, fica essa palavra que Deus te abençoe.